Um representante do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, órgão ligado à ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, visitou Aracatuba no último dia 16 de abril. O segundo-tenente Romildo Moreira, oficial de segurança de voo, esteve na cidade a pedido da vereadora Tiesa. Ela solicitou aos técnicos que monitoram o espaço aéreo uma análise sobre o possível aumento de aves. No início de março, nós recebemos aqui no gabinete um grupo de pilotos. Eles estavam muito preocupados com a instalação do aterro sanitário e os riscos que essa instalação ia impor à questão do tráfego aéreo. Então, eles preocupados com isso, nos passaram alguns mapas e questionamentos. Nós nos comprometemos a encaminhar esses mapas e questionamentos para a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. E fizemos isso através do ofício. Foi quando nós fomos informados de que eles enviariam aqui um técnico para fazer essa análise e emitir um parecer. Além da vereadora Tiesa, receberam o tenente na Câmara Municipal, os vereadores doutor Jaime, doutor Nava e Rosaldo de Oliveira. Também estiveram presentes representantes da Associação de Produtores Rurais da Água Limpa. O representante da ANAC não estava autorizado a falar com a imprensa. Porém, para a vereadora Tiesa, a visita foi extremamente importante. Eles estão aqui por conta de avaliar, analisar como é que é o nosso espaço aéreo, o que existe de demandas nesse espaço aéreo, o que existe de riscos. Eles devem lá elaborar um relatório que chega aqui no máximo em três meses. E é óbvio que a gente vai disponibilizar para a Câmara, para a Prefeitura e para todas as pessoas que estão acompanhando essa questão da implantação do aterro sanitário.